Música Quando eu estava no segundo ano eu não conseguia enxergar direito. Aí eu tive que fazer exame e o óculos que fizeram, que foi feito pra mim, não deu certo não pra mim. O que que acontecia com o óculos antigo? Eu sentia tontura e desmaiava às vezes. Dá uma dor de cabeça? Muito. Espero que Deus abençoe que vai dar certo, principalmente o meu filho, que ele sofre muito com dor de cabeça, vomita, dá ânsia de vômito. E aí viu mesmo que ele está com problema, né? Aí eu vou ficar feliz porque ele vai receber o óculos. Música Música